Olá meus amigos do YouTube, olá amigos do canal do MC Tiozinho, muito boa tarde, são 17 horas, uma quarta-feira de outubro de 2018, eu vim aqui aproveitar esse espaço aqui do YouTube do meu canal do MC Tiozinho Mensageiro Hayad, para falar um pouco aí em relação à violência contra as mulheres, o negócio está pesado, recado para as novinhas, não se ilude não, não se ilude não, entendeu? Hoje com 50 anos, desde os 15 anos eu trabalho com funk, com eventos, entendeu? Trabalho com a música e eu nunca vi tanto escracho, tanta apologia de agressão contra a mulher, contra a novinha, exaltação sobre o sexo, drogas etc, cuidado novinha, não acho que você está fazendo moral, se envolvendo com quem não presta, você vai se envolver com quem não presta, você vai ter problema sério, final é um só, ou vai viver a vida inteira sofrendo, ou vai viver a vida inteira compactuando com coisa errada, ou vai pra vala, infelizmente, entendeu? Então é o seguinte, crie em Deus, muda essa situação, se você tem um filho, cuida do teu filho, entendeu? Não vai por esse caminho não da ilusão, todo mundo sabe que um moleque de 15, 20 anos não tem condição de ter carro importado, não tem condição de ter mansão, então não se ilude com funk não, funk é ilusão, entendeu? Curtir a música é uma coisa, agora se iludir com conteúdo que o funk fala, é idiotíssimo, entendeu? Eu mesmo fazia um monte de babaquice aí, falava um monte de letra idiota, entendeu? Escrevia, fazia as composições ridículas, hoje eu me envergonho disso, né? Entendeu? A maioria, 90% do que se diz na letra do funk é mentira, e tem meninas que se iludem, entendeu? Né? Ficam aí disputando uma com a outra, quem fica com fulano ou ciclano? Pessoas que não tem nada a te oferecer, a não ser destragar a tua vida, destruir aí o coração da tua mãe, do teu pai, porque quando você faz porcaria, quando você faz merda, você se envolve com quem não presta, quem sofre aos pais, e se você não pegar uma cadeia, segurar um B.O., então o conselho que eu dou, siga a Deus, muda de vida, antes que de repente você possa perder até a sua vida, e os moleque hoje não tá nem não, muitos não tem família, não tem pai, não tem amor a ninguém, se não ama ninguém, como é que vai amar você? Então esse é o conselho que eu dou, esse é o conselho que eu passo pra vocês aí, pras novinhas, em geral, pra quem servir também, procurem a Deus, procurem fazer o bem, hoje você vai no cemitério, você vê que já tem 50, 60 valas abertas, só esperando os menores chegarem, que vida louca é essa? Isso é uma vida idiota, isso é uma vida de trouxa, as pessoas fazendo mal uma pra outra, querendo roubar as coisas dos outros, é complicado isso aí, novinha, fica esperta, muda de vida, muda de situação, que você vai ver, Deus vai honrar você, Deus vai honrar o teu filho se você tiver, você vai trazer alegria pra tua família, tá bom? Fica na paz e pica a dica aí.